Olá pessoal, tudo bem com vocês do Blox Games? Hoje trazendo mais um vídeo de Roblox com a mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a mamãe Blox Games. E isso com o pai. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a papai Blox Games e hoje a gente está no desafio aqui, né Sarinha? O desafio do círculo vermelho! Isso aí! Não pode sair do círculo, de dentro do círculo, né Sarinha? É! Meu Deus! E aí, mas pra gente conseguir cumprir esse desafio, o que a galerinha precisa fazer, Sarinha? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder o vídeo e... Deixar o like, Blox! Vamos lá? Vamos lá, como é que entra? Tem que apertar play ou já entra nesse círculo? Ah, eu vou apertar play e play. Vou apertar já, pô. E agora? Play. Tudo no círculo, o que faz? Play. Apertou play? Tem que ficar aqui esperando. É bem rápido, que daqui a pouco a gente vai. Pronto. Tô indo, tô indo, tô indo. Chegamos. A gente não pode ir nesse círculo. Vou mostrar um exemplo. Se você sair, você vai perdendo vida, olha. Cadê? Ai, que eu ainda tô com o escudo. Ó, vai perdendo vida, tipo... Ó, já tô com vida amarela. Nossa, Sarinha, já vai começar morrendo. Se você ficar parado ali pra sempre, você morre, entendeu? Porque aqui você vai perdendo vida. Ai meu Deus. E o que que acontece, gente? Por enquanto tem 15 pessoas vindo. Vai chegar várias coisas que vai tentar nos derrubar. Ai meu Deus, o que é isso? Tá deslizando. Vai tentar. Ah, é o gelo, é o gelo. Aí vou tentar fazer a gente desligar. Pra a gente deslizar até tipo o círculo, sabe? Ai, dá pra entender. Ai, Luísa. Um beijo pra você, Luísa. Um beijo. Um beijão. Vamos lá. Eu sou sorrindo. Tá bom. Ainda tá deslizando. E agora? Ai! Agora é pulo. Super pulo. Meu Deus, pulei na cabeça da roupa. Ai, meu Deus. Pula sozinha. Ah, por enquanto tá fácil. É, tá muito fácil. Beleza, né? Gente, isso aqui... Eu nasci pra jogar isso, gente. Mas ainda tem coisa mais difícil. E o que que é? Fumaça saindo dos nossos pés. É que, tipo, a gente tá andando. Eu acho que é isso aí. Ah, poeira, né? Da terra, né? Né? Tá moleza, né, gente? Isso aqui é moleza, né? É, agora... Olha! Ai! O Vinícius já saiu. Que isso? Pula no raio. Vinícius. Ai! Eu tenho uma mola. Por causa que eu peguei um presente. Vocês viram o balão? Não, eu vi não. Tinha um balão. Ganhei uma mola. Agora eu posso ir. Ah, que legal, Sarinha. Poxa, mano. Eu vi. Vocês viram? Agora já tem 13 pessoas vivas. Antes era 15. Ah! Dá pra ver ali em cima. Olha, papai vai diminuindo. Olá, mamãe! Ah! Luísa mandou... Falou que é sua fã, mamãe. Ah! Um beijo pra ela, Luísa. Vamos lá. Vamos ver. Tinha quantos? Agora tem 12. Tinha 15. Eu? Ah! Ah, o quê? É vulcão. É vulcão. É vulcão. É vulcão. É vulcão? Ah, é vulcão. Ah, é vulcão. Me acertou. Ah! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou me matar esse vulcão. Ai. Ah, na verdade... Ih, agora tem 11. A gente... A gente pode morrer dentro do círculo também, né, Sarinha? É. Ah, eu achava que era só não sair do círculo que ficava vivo. Você foi naquela barraca ali, lá fora, no outro lugar? Naquela barraca lá é quem morre. Quem morre e aí vai respawnar lá. Ih, agora tem um hambúrguer. Eu vou comer. Ah, hambúrguer. Ih, tem um trem que eu vou passar aqui. Cuidado! Ai! Nossa! Quase que eu vou. Eu tenho que ir lá embaixo, gente. Que isso? Ainda tem 11 pessoas. E aspirador de pó? Aspirador de pó? Aspirador de pó não. É... Como que se fala, gente? Secador de cabelo? Sei lá. Eu tô sem... Não tem, não. Ah, você tá... Tem alguma coisa empurrando a gente, ó. Tem. Tem alguma coisa empurrando a gente. É mesmo. Será que é o vento? É mesmo. Agora parou. Isso. Eu não tô sendo empurrada mais nada. Ué? Vamos, vamos subir, vamos subir. Vamos subir, vamos subir, tem que subir, tem que subir. Eu acho. Será que eu tô subindo pelo lado errado? Sei também. Ah, eu tô subindo junto com o papai. Tô vendo ele. Nossa, a Sarinha tá... Ai, ai, ai. Vamos ficar aqui, gente. Fica aqui. Fiquei aqui. E agora? Ai, meu Deus, tá subindo um troço. Tá matando pessoas. Ai, mas gente... Ai, meu Deus, matou pessoa. Nossa. 11, 11 pessoas vivenciantes. Ué, mas um garoto caiu lá na água, mas só que ele caiu tão rápido. Ué, peide. Ué, minha cabeça, gente, como tá grande. Cabeça. Ai, a cabeça do papai. Por quê? Minha cabeça do papai, gente. Cuidado, cuidado. Vocês viram, gente? Ai, tem uns drones ali. Eita, eu tô ali. Eu vou matar vocês, gente. Você tá ali onde? Oi, papai. Só tem você aqui. A gente tá tipo em troço. A gente vai matar pessoas. Ah, é? Eu já te matei. O que é isso? Minha cabeça grande caiu. Te matei. Ai, sem querer. Ai, papai. Eu pensava que já que a gente tava juntos, a gente ia ser uma dupla, entendeu? De matar. Ai, eu fico a espécie. Ai, eu vim com uma menina. Ué, você respawnou, papai? Respawnei. Minha cabeça me deu poder. Ai, a menina me matou. Eita, gelou de novo. Ih, agora tem 10 por causa da mamãe. Você tá na barraca, mamãe? Não, eu respawnei também. Ih, minha cabeça ficou grande de novo. Por quê, gente? Minha cabeça me deu poder. Por que isso? Toda hora a cabeça do papai fica grande, gente. Ai, meu Deus. Cuidado, gente. O que é isso? E tem um garoto que mata, gente. Tá vendo esse garoto que tá aparecendo no zumbi? Aí, ó. Esse Kari. Kali. Sei lá. Eita, gente. O que é isso? Kari. O que é isso? E tem um ralo pra ir? Eita. É tipo clone. Eu acho que é clone. Eita. Gente, vamos subir. É de novo aquilo. Ai, de novo. Ai, minha cabeça não precisa passar, gente. E agora? Ai. Ai, minha cabeça. Eu quero subir. Minha cabeça tá grande. Corre não. Ó, tem um garoto quase perdendo vida. Perde metade da minha vida, gente. Nossa, não. O garoto tá com vida vermelha. Por que minha cabeça tá desse tamanho? Ih, agora tem nove. Coitado. Nossa, a garota aqui tá enorme. Eita, tem coisas sobrenaturais. O que é isso, gente? É porque eu tive cachumba. A cachumba subiu pra cabeça. E essa garota aqui? A cachumba foi pra todo corpo, né? Não, é o menino, não? Eita, tô com espada. Vem aqui, garoto. Ai, não. Ele me matou. Ah, Sarinha. Vou respawnar. Tem oito pessoas vivas agora. Agora tem oito. A última pessoa ganha? É? É. Agora tem nove por causa de um. A última pessoa ganha e acaba o jogo, papai. E aí, gente? Quem vocês estão torcendo? Papai, mamãe ou Sarinha? Escreve aí. Ah, escreve aí. Se vocês... Eita, minha cabeça tá grande. Por quê? Olha, tá falando. Sarinha Blox Games é gênio. Não é gêmeo, não é gêmea. Eu sou gêmea. Oi, gêmea. Oi, filho. Oi, gêmea. Só falta a mamãe ser gêmea. Não é gêmea, não. Porque você é minha filha. Puxou minha cabeça. Agora o papai... Eita, bolas. Meu Deus, bolas. Ah, não. Então vocês dois estão de cabeça grande, né? Sim. Então agora se eu morrer, eu não vou voltar mais, gente. Eu vou ficar lá na barraca. Esperando vocês, entendeu? E a gente tá pulando. Também tem uns cones, Ana. Uuuu. Uuuu. O que é esses cones? Uuuu. Hashtag Sarinha. Sarinha. Hashtag mamãe. Ai, eu matei o cara finalmente. Pensava que ia morrer. Ai, seis pessoas agora. E antes era 15. Vamos ver. Uuuu. Vamos ver. Nossa, de novo voltou a minha cabeça. Ah, de novo é gêmeo. A mãe tá maior. A minha cabeça, papai. Olha, fica mais. Quando mata a pessoa, tu fica maior. É isso? Ai, eu acho que quando mata eu fico maior. Sarinha, você é um gênio. É, sou maior? Papai, fica parado. Fica parado. A cabeça é maior que a minha, filha. Fica parado, papai. Que isso? Que isso? Sou mais gênio. E agora, gente? É, né? O que vai acontecer? Nossa, garoto. Ih, o menino. Eu acho que vai matar. Ó, Carlos, não sei o que lá. Ah, não. Não entendi. Não sei o que vai acontecer, não. Vamos lá. Tem seis pessoas vivas, gente. Ih, tem uma mesa aqui. Que isso? Que isso? Jogou a mesa em mim? Para. Não, de novo isso. Ai, de novo isso. Meu Deus, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Olha esse cabeção aí na minha frente. Ai, socorro. Ai, cheguei aqui em cima. Ai, Sarinha, você passou a minha cabeça, hein? Olha só, gente. Fica parado. Essa não é higiene. Fica parado. Nossa. Ai, me jogaram para trás do círculo. Ai, me jogaram o cabelo. Eu não consegui. Eu consegui sair. Ai, meu Deus. Quase que eu morro. Quase que eu morro. O que foi que jogou? Quase. Foi um garoto. O que é isso? Um garoto foi com um troço. Eita, gente, vamos subir? Sobe. Ai, caí no chão. Ai, meu Deus. Ai, será que o papai vai voltar? Ai, caí. Morri. Ah. Vou ficar. Não vou voltar, não. Vou ficar aqui na cabana. Ah. Morre. O outro só vai morrer, gente. Agora vamos esperar a Sarinha. Vai lá, Sarinha. Três pessoas. Vai lá, Sarinha. Vem sim. Vem sim. Olha lá, cabeçudo da filha. Olha, olha. O círculo está diminuindo. Meu Deus. Está diminuindo. Está diminuindo, Sarinha. Vai, minha filha. Representa a família de cabeçudo. O que é isso? Cuidado. Olha só. Olha a minha vida. Ih, uma bomba, Sarinha. Quase morreu. Só tem eu? Você e o menino. Duas pessoas. Vai lá, cabecinha do papai. Será, gente? Ih, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora são as bolas de neve. É ruim de errar essa cabeça, hein? Ai. Meu Deus. Olha a minha vida, gente. Eu vou respawnar. Não, mas vai. O menino venceu. Parabéns. E aí, galerinha? Gostaram do vídeo? Eu gostei. Mas então foi isso, pessoal. E espertos da vídeo. Já se pode assim. Tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho